Música Afeza foi notificação da empresa Produção Tahu Bebono, Tambafate Produção Laizene. Música Equipa autorária e inspeção no fiscalização atividade econômica sanitária no alimentar terça, focar a notificação da empresa durante o produto Tahu e a área de Bebono, também a FESN vai ter referência à IHG. Relativamente, a intervenção hoje, até sublinha de Cataque, também atribuir notificação ao operador econômico, atividades de produção Tahu-Tempe, também relacionar a atuação dia 3 de outubro, enquanto equipa tomou a atuação, ligado ao CERNIA FATIM, FATIM Produção, na RACIC, a prensa e a regra de engenho básico no indiano. Também, relativamente, hoje, tem a presença ao Rio de Janeiro, e atribuir notificação para os proprietários que a atividade de produção Tahu e a área de produção Tahu e a área de atividade, então, no prazo vai ser durante 90 dias, então, no prazo vai ser a condição de higiene. Antes, a atuação do Brasil foi atribuir notificação, quando eu encerro temporário, não é o Rio de Janeiro, então, no prazo ainda mencionou que o ataque, então, no prazo vai ser durante 90 dias. Agora, 90 dias, o espaço vai ser onde só vai ser a área de campo Tahu. Mas depende da cidade. Enquanto acelera o processo, quando a área de campo Tahu e a área de condição, Então, a importância é relata a fila-feira e a equipa, se a fila-feira, a verificação e a tarefa é a condição de prensa e de união, então, a fila-feira é a atividade. Antes, a equipa, a fila-feira, a inspeção, a produção de tachos e a lorão de outubro, que identifica a condição na facilidade de ver durante a utilização de produtos tachos. Rafael dos Reis, Adriano Verdial, GMM.